O que eu amo que te adoro, o que eu amo que te odeio, te odeio por momentos em que não entendo, que não entendo e sacrifico, que fossem momentos em que eu te ponho a vida, se ficasse ao meu lado me tendo a mão, eu te ponho em nota se faço canção, eu vivo e eu vivo contigo, que em três dias te faço respeito. Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL